Múltiplas inteligências. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Calazans e vou introduzir aqui essa concepção que tem impactado a vida de muitas pessoas, carreiras profissionais e também a carreira estudantil de muitos professores e alunos. Para que você possa entender melhor essa concepção, eu vou apresentar duas situações que explicam bem esse assunto. Uma vez estava acompanhando a discussão entre pilotos, quando foi feita a seguinte pergunta. O piloto, a carreira de pilotagem, enquadra-se na área de humanas ou na área de exatas, ou uma outra área qualquer? Ora, o piloto estuda navegação aérea, relacionado com matemática, física. Então eu poderia dizer que a carreira do piloto é da área de exatas? Não. O piloto também estuda muito regulamento, leis. Poderia dizer então que a carreira de pilotagem está dentro da área de humanas? Não. Ah, estuda também meteorologia, física, ou seja, na realidade nós não podemos mais modernamente enquadrar em uma carreira, em uma área, especificamente falando. O que nós precisamos saber é quais habilidades determinada profissão precisa desenvolver para que ela seja bem exercida. Ou seja, qual inteligência? É isso que nós precisamos saber. Esse contexto, ele desemboca para um assunto que nós chamamos de múltiplas inteligências. Segunda situação, imagina um atleta ou até mesmo um artesão. Será que ele seria bem-sucedido no teste do QI com o consciente de inteligência? Não sei. Não podemos garantir. Mas uma coisa nós temos certeza. Um atleta de alto, elevado desempenho, assim como um artesão, nós não podemos negar que ele tem uma inteligência. Talvez não seja a inteligência lógica, matemática, nem a inteligência linguística, mas pode ser a inteligência sinestésica, inteligência corporal. E daí então nós desenvolvemos esse assunto mostrando que ele pode ser bem desenvolvido nas atividades, ofício ou profissão. Esse assunto, múltiplas inteligências, que são várias, eles são importantes para que nós possamos entender o novo contexto, a nova construção do desenvolvimento das carreiras. Para isso, nós precisamos saber, primeiro, o que são as inteligências e como desenvolvê-las. Para isso, nós precisamos concatenar, ligar técnicas de ensino, técnicas de avaliação, técnicas didáticas, para que eu possa entender quais são as inteligências, quais são as habilidades, quais são as competências de uma determinada profissão, atividade e ofício. E aí trabalhar para que essas inteligências sejam desenvolvidas. Esse assunto, ele é muito interessante, mais complexo e mais profundo do que nós podemos aqui agora, no momento, falar. Para isso, eu te convido para que acesse o nosso site, Instituto Didática, e aí sim você vai ter contato com as nossas palestras e os nossos cursos, para ver quão importante e essencial é essa matéria. Eu espero você em nossos cursos e contos, palestras e cursos, Instituto Didática. Para mim, professor Calazans, vai ser um grande prazer de prazer tê-los agora. Um aero abraço e tudo de bom.